Montar uma disciplina remotamente é como montar um grande quebra-cabeça. Para colocar todas as pecinhas juntas corretamente, você necessita de paciência, tempo e determinação. Este curso teve como objetivo auxiliá-los a compreender esse grande quebra-cabeça, ou seja, o que é ensino remoto. Nossas aulas à distância não podem ser apenas uma reprodução das nossas aulas presenciais utilizando tecnologias. Nesse novo paradigma de ensino à distância, devemos incansavelmente procurar formas de ensinar o nosso conteúdo. E a cada dia há uma novidade. Cada sessão do nosso curso teve como objetivo mostrar uma pecinha desse quebra-cabeça. Vocês puderam ver diversas ferramentas, diversos plugins, diversas páginas online, e que muitas vezes não sabemos onde colocá-los de forma estruturada. Com os ambientes virtuais de aprendizagem, como o Google Classroom, o Moodle, o Edmodo, vocês podem colocar de forma organizada essas ferramentas que servirão como um norte para as suas disciplinas, tornando-as dinâmicas, mesmo que de forma remota. Nosso objetivo era mostrar para vocês uma visão sistêmica do que são aulas remotas, ou seja, como as pecinhas desse grande quebra-cabeça podem ser meticulosamente montadas para que suas aulas remotas sejam um sucesso. Este curso foi feito por várias pessoas, e o nosso intuito era colaborar para acharmos uma solução de um problema que a pandemia COVID-19 nos impôs. Esperamos poder ter contribuído com a comunidade acadêmica para melhor enfrentar esse difícil momento. Espero vê-los pessoalmente em breve. Legenda Adriana Zanotto